O Reino Unido é uma democracia parlamentar. O governo é eleito pelo povo e representa os seus interesses e é também uma monarquia constitucional, mas a Rainha Isabel II tem poderes limitados e é politicamente imparcial. O Parlamento é dividido em dois, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. As duas fazem leis, controlam as ações do governo e debatem assuntos correntes. O sistema permite um controle recíproco. A campanha começa com uma visita oficial do Primeiro-Ministro à Rainha para formalizar a dissolução do governo. Era uma obrigação, mas hoje é apenas um ato de cortesia desde a instituição de uma data fixa para as eleições parlamentares em 2011. O Partido Político, que conseguir maioria absoluta na Câmara dos Comuns, com 326 lugares, forma o novo governo. O líder do partido torna-se no Primeiro-Ministro. Se não existir um vencedor claro, um dos dois maiores partidos, conservador ou trabalhista, pode fazer um acordo formal com um ou mais partidos menores, como os liberais-democratas ou os eurocéticos do UKIP.